Fala, galera! Bodybuild de segunda-feira. A gente vai dividir o nosso treino hoje em dois emons de 12 minutos, beleza? Nosso primeiro emon é voltado para a parte superior do corpo, voltado mais, na verdade, para a dorsal. Primeiro minuto, eu quero que você pegue seu dumbbell ou seu objeto pela lateral, beleza? A gente vai começar executando 10 movimentos de bench over roll. Vai puxar, faça bem tranquilo, tá? 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. A hora que você terminar os 10 movimentos de bench over roll, você não vai soltar o seu objeto, vai ficar levantado, vai elevar o seu tronco, vai fazer 10 movimentos de bíceps curl, tranquilo? Então, esses dois movimentos dentro do minuto, 10 bench over rolls mais 10 bíceps curl. Terminou o minuto, a gente vai para o próximo minuto. No segundo minuto, você vai fazer o gorilla roll. Olha só, agora o dumbbell vai lá no chão, você vai puxar alternado, trocando seus braços, beleza? Quantidade de repetições para esse segundo minuto, o máximo que você conseguir, beleza? Então, essas duas sequências, a gente vai trabalhar em 12 minutos, vai alternar entre uma e outra. Terminou o seu primeiro emão, a gente vai para o nosso segundo emão. Nosso segundo emão também é dividido em 2 minutos, ou 12 minutos, dividido em duas etapas, beleza? Nossa primeira etapa, o nosso primeiro minuto. Vai deitar de barriga para cima. Segura o objeto na altura do seu peitoral com as duas mãos. Vai fazer 10 movimentos de floor press. Vai estender o braço, cuidado só com o seu cotovelo na volta, tranquilo? A hora que você terminar os 10, você vai continuar com o seu braço estendido lá em cima e vai fazer um tríceps testa. Vai descer lá atrás e estender o cotovelo. Tranquilo? Então, fez 10 floor press, 10 movimentos de tríceps testa, terminou o seu primeiro minuto. No seu segundo minuto, você vai só virar de barriga para baixo e vai fazer o máximo de strict push-up. Se precisar colocar o joelhinho no chão, sem problema, eu coloco o joelho no chão para a gente manter o nível de intensidade. Beleza? Então, 10 floor press, 10 tríceps testa no mesmo minuto. No segundo minuto, o máximo de strict push-up. Tranquilo? Esses dois irmãos hoje, 12 minutinhos, 24 minutos de treino de bodybuilding. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda para a gente. Valeu!